Encontrei algo tão puro Eu não quero mais estar só Pois não sou capaz De viver sempre a sonhar Sem algo demais Quero estar mais além do sonho E ver como é bom saber amar E em teus braços me perder Ficarei mais perto do céu Ficarei mais perto do mar Só para ser o ar que me esperas Ou o sonho que vem de noite abraçar Ficarei mais perto do céu Ficarei mais perto do mar Só para ser o ar que me esperas Ou o sonho que vem de noite abraçar Eu não quero mais estar só E nem posso estar Nem posso estar Se no mundo em que eu vivo Tu também estás A distância que há entre nós pode ser Como eu ir daqui ao sol Mas eu não vou desistir de te ter Ficarei 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 mais perto do céu Ficarei Mais perto do mar Só para ser o ar que me esperas Ou o sonho que vem de noite abraçar Ficarei 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 Mais perto do mar Só para ser o ar que me esperas Ou o sonho que vem de noite abraçar Ficarei Mais perto do céu Ficarei Ficarei Mais perto do mar Só para ser o ar que me esperas Ou o sonho que vem de noite abraçar Ficarei Mais perto do céu Ficarei Mais perto do mar Só para ser o ar que me esperas Ou o sonho que vem de noite abraçar Ficarei Ficarei